Mas é estranho, porque se houver essa tal missão, será uma missão de peritos, não é uma missão normal de observação, visto que já não há tempo para a posicionar no terreno e acompanhar todo o processo eleitoral. E o Parlamento Europeu está em suspenso neste momento por causa das férias e, portanto, não haverá missão de parlamentar de acompanhamento como é normal. Em 2012, já houve uma missão de peritos. Recordo que o Dr. Durão Barroso, na altura presidente da Comissão Europeia, visitou Angola pouco antes e disse aquilo que o governo de Angola queria que fosse dito, que era que Angola era uma democracia madura e já não precisava de observação eleitoral. A União Europeia, nessa altura, mandou uma missão de peritos com duas peritas. Essa missão fez um relatório para a Comissão Europeia, mas esse relatório nunca foi publicado, devia ter sido publicado, nunca foi publicado. Portanto, se é o mesmo estilo de missão que a Comissão Europeia está a cozinhar, é por um propósito político de agradar ao governo angolano e não é, obviamente, uma missão de observação eleitoral com independência e capacidade de acesso e com garantias de acesso. Compreendo. E quando o Parlamento Europeu volta do recesso? O Parlamento só volta do recesso na última semana de agosto, já depois das eleições em Angola. Já depois das eleições. Então, a única opção possível agora seria enviar uma missão de peritos. Exatamente. Mas não é uma missão de observação eleitoral. É bem diferente. E quais são as restrições desse tipo de missão? Bom, para já, enquanto as missões de observação eleitoral têm observadores de longo prazo, têm observadores de curto prazo, Olha, só para lhe dizer, agora em Timor-Leste, um território tão pequeno, a missão incluiu 45 observadores. Em Angola, obviamente, seria muito necessário muito mais para cobrir o território angolano. Isso não vai ser possível. Quando muito, terá dois ou três peritos, claro, porque, obviamente, duas pessoas não veem o que os ventas veem. Não substitui de maneira nenhuma uma missão de observação eleitoral. Com certeza. Recentemente, o ministro das Relações Exteriores de Angola disse que o governo não iria aceitar acordos específicos com as organizações convidadas para observar as eleições e rejeitou a assinatura desse memorando de entendimento com a UE. A União Europeia teria de prescindir desse acordo específico para enviar essa missão de peritos? Não. A União Europeia nunca prescinde disso. E, bem, não prescinde porque essa é uma condição sine qua non. É que nós vamos fazer observação eleitoral onde somos queridos, onde é reconhecido o interesse da nossa observação eleitoral. Não é de maneira nenhuma para rubber stamp, portanto, para pôr um carimbo de credibilidade nas eleições, que esse parece ser o propósito do governo angolano. Não é esse o objetivo das missões da observação eleitoral. É de observar, é de ver, é de fazer recomendações com vista à melhoria do processo, quando estamos perante um governo que genuinamente está interessado em fazer eleições sérias. Ora bem, não é de maneira nenhuma essa a situação de Angola. E, portanto, de facto, eu também acho que neste momento não vale a pena ir a fazer a observação em Angola. A partida está trocado, está cheio de truques e manipulado e, portanto, não vale a pena ir. Se Angola não quer corresponder a essas condições é porque efetivamente não quer a observação eleitoral, é porque sabe que, no fundo, é um processo que está trocado e que vai ser manipulado. E a eurodeputada já tinha previsto esse cenário e acusou as autoridades angolanas de não estarem interessadas na observação europeia. Então, essa visão continua pessimista. Exatamente. Quer todos os partidos da oposição angolana, quer as organizações da sociedade civil, explicitamente pediram esta missão de observação eleitoral. O governo angolano não quis fazer o convite, se não muito tarde no mês de junho, porque sabia que, porque não queria. E, quando fez o convite, não deu essas garantias básicas. Portanto, temos a demonstração daquilo que eu, infelizmente, sempre suspeitei que se ia passar. Se o governo angolano não quer a observação eleitoral da União Europeia, nem de lado nenhum, porque, no fundo, o governo angolano vai manipular o processo. O processo já está manipulado à partida e vai manipular o processo. E, portanto, não quer observadores que, eventualmente, possam expor essa manipulação. Com certeza. Mas o povo angolano, penso que não se deixa enganar, esperar que todo o processo, que, neste momento, vai inevitavelmente implicar uma mudança, porque, efetivamente, o presidente José Eduardo Santos não tem condições físicas de continuar mais tempo. Portanto, esperemos que, com paz, embora com truques, de facto, a mudança se faça e o povo angolano sabe fazê-la corresponder àquilo que, efetivamente, corresponde às suas aspirações e aos seus interesses. E aí A CIDADE NO BRASIL